Acabei de chegar agora viu galera Pensa no cansaço hein Só lembrando vocês uma coisa pessoal A luta Só vence ou perde Só quem enfrenta ela viu No final o povo ainda fala é sorte Pessoal nós vamos descarregar agora A areia Mas devolver a carreta Para o Zé Marcos De agradecer o amigo A a a a a a Vamos lá. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL